Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um programa Armazém aqui pela UxTV, canal de identidade. No programa de hoje, a gente fala sobre uma sessão de cinema que rola aqui em Caxias do Sul, na segunda-feira, dia 20, em prol do Lar da Velhice, São Francisco de Assis. Mas antes disso, você já sabe, tá na hora de conferir a agenda do Armazém, na voz de Matheus Guarese. Hoje rola a festa retrô anos 80 e 90 no DEC, em Caxias do Sul, a partir das 10 da noite. A discotecagem é de Andrei Maté e Fernando Machado. Os ingressos custam 10 reais para elas e 15 reais para eles. Estão abertas as inscrições para o vestibular de inverno da Ux. A prova ocorre dia 23 de junho. Informações pelo site www.ux.br. Já estão havendo os ingressos para as atrações musicais da Expo Bento 2013, que ocorre de 6 a 16 de junho, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Destaque para o sertanejo Gustavo Lima, que se apresenta na Serra pela primeira vez no dia 12 de junho. Os primeiros lotes dos ingressos custam entre 20 e 90 reais. O Armazém sai de hoje e abre as portas para o Lar da Velhice, São Francisco de Assis, aqui de Caxias do Sul. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Saldora? Seja bem-vindo ao Armazém. Obrigado pelo convite. Vai rolar uma sessão de cinema, segunda-feira, agora promovida pelos alunos da Ux, né? Sim, segunda-feira, às 19h, aqui na Ux, o curso de administração está fazendo uma ação, cujo o valor arrecadado vai ser destinado uma parte para o Lar da Velhice. O filme é A Era do Gelo 4 e o valor do ingresso é 10 reais. O Lar costuma firmar essas parcerias com alunos da universidade também e com outras entidades que tenham interesse, né, Paulo? Sim, nós temos a sorte e o privilégio de a gente sempre receber a visita dos alunos da Ux e de outras instituições. E eu notei que agora, logo que começou o ano letivo, isso começou com uma maior intensidade. Então, é muito importante porque é uma forma de a comunidade em si também conhecer o Lar, a juventude, conhecer o que é uma instituição que cuida de idosos, né, e o que a gente precisa fazer para que isso se mantenha, né? Hoje são quantos moradores no Lar? Nós temos 70 idosos, entre 26 homens e 44 mulheres, né? Nós temos capacidade para abrigar 70 pessoas, então nós estamos com a casa lotada. O projeto, o planejamento é para nós construirmos no mínimo 20, 30 novos leitos. E tem uma equipe também que cuida desses idosos, né, Paulo? Nós temos o quadro geral de funcionários do Lar da Velhice, é formado por 100 profissionais, entre médico, fisioterapeuta, dentista, enfermeiro, técnico de enfermagem, nutricionista, assistente social, enfim, tudo que envolve a área da saúde, né? Cuidadores de idosos, cozinheiras profissionais, pessoal que trabalha na higienização e limpeza. Todo esse pessoal recebe um salário. De onde vocês conseguem pagar o salário dessas pessoas e ainda manter, né, todos os cuidados aí necessários para os idosos? Nós dependemos de doações, né, da boa vontade das pessoas em doar qualquer valor que seja. Os idosos, quando eles entram na casa, seja por eles ou comunicando os familiares, nós, digamos assim, retemos 70% do valor do benefício que eles recebem, que normalmente eles são aposentados, recebem um salário mínimo. Então, essa é uma fonte de renda, né? E nós temos também, a gente faz algum tipo de evento ou promoção na Páscoa. Nós fizemos uma rifa de uma cesta de Páscoa e tal, fez o sorteio, arrecadamos algum dinheiro. Mas é desse valor do benefício dos idosos e no demais é a boa vontade, digamos assim, o voluntariado da sociedade. O que vocês mais estão precisando lá no lar hoje, Paulo? Nós precisamos de um todo, né, de alimentação, vestuário, material de higiene e limpeza, porque são 70 pessoas morando lá, então há de se ter uma boa higiene. O que tu imaginar que você usa em uma casa normal, a gente usa muito lá, só que com uma maior quantidade. Água sanitária, né, sabão em pó, vassoura, mangueira, enfim, essas coisas que a gente usa e que, com o dia a dia, vai ou vai se consumindo, estragando ou vai acabando, né? Então, é uma boa quantidade. A gente havia comentado antes que não há uma necessidade apenas de comidas básicas, como feijão, como arroz. Tem alguns idosos que precisam de algo mais restrito, como alimentos diet e light. Existe essa necessidade? Sim, com certeza. Nós recebemos, né, de braços abertos, arroz, feijão, sal, né? Mas nós precisamos também de margarina, precisamos de geleia, de chimia, né? Precisamos de geleia diet, precisamos de pão, de fibras, pão diet, porque nós temos idosos que têm problema de diabetes. Então, a gente só pode tratar esse problema do diabetes com esse tipo de produto, né? Leite condensado, diet, sim, porque os idosos, eles também gostam de comer uma caçata, um mousse, sabe? Água de coco, sim, também, eles também gostam de comer um docinho feito com água de coco. Não é... o básico é o básico e é o essencial. Mas quando a gente faz algum tipo de solicitação fora do trivial, arroz, feijão, sal, azeite, massa, é porque realmente nós utilizamos e utilizamos para os idosos. A nossa nutricionista, ela tem um cardápio a seguir diariamente, final de semana, como numa casa, numa residência familiar, tem que ter um prato mais elaborado, tem que ter uma sobremesa e por isso que a gente solicita esse tipo de alimento. Quem tiver interesse em doar, tem algum telefone de contato, site, e-mail, Paulo? Bom, é só ligar por 54 30 25 16 77 ou 84 12 55 31. Nós temos um e-mail que é larvelice.com.br ou pode entrar no site, que é lar.saofrancisco.com.br ou se dirigir ao próprio lar. Nós estamos na Antônio Perutini, número 85. Falando assim, em termos de localização, fica nos fundos da arquibancada coberta do Campo do Caxias e próximo do Hospital da Unimed. Ok, Paulo, muito obrigada pela tua presença aqui no Armazém. Eu que agradeço, Isadora, nesses espaços que a gente consegue divulgar cada vez mais a nossa instituição e nós precisamos dessas aberturas, desse tipo de oportunidade para poder divulgar e convidar as pessoas a visitar a nossa casa. Muito obrigada mesmo. Obrigado, agradeço. O programa de hoje vai ficando por aqui. A gente se vê numa próxima, bom final de semana. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho